Bom dia a todos, gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer a oportunidade da Gabriela que pra mim é uma experiência fantástica, em nome de todos os funcionários, que ela cuida da água mas ela cuida dos funcionários, viu gente? Ela cuida, ela cuida com amor, ela investe, então nós gostaríamos, em nome de todos de agradecer você por tudo que você tem feito, por todos os seus funcionários Prefeito Lucas também, gostaríamos de agradecer e dizer que se tinha uma pessoa pra colocar à frente desse trabalho, é a nossa presidente Obrigada, viu? Aplausos Finalizada então as homenagens Aplausos Aplausos